Fala galera, salve salve, sejam bem-vindos ao XLED Gameplay, meu nome é Leandro e hoje, terça-feira, é dia de Fallout 4 aqui no canal. Então vamos dar só uma olhadinha qual que é a quest que a gente vai fazer aqui, vamos desativar essa e essa daqui. Fale com os irmãos Bobrov, nossa, que nome doido é esse? Bom, enfim, de qualquer maneira eu tentei fazer essa quest aqui, mas o Dance fez a quest dar um fail aí, ela falhou. Então a gente não pode levar nenhum seguidor, nenhum acompanhante lá, senão vai dar merda. Então vamos dispensar esse cara? Desculpe-me, Paladin Dance. Sim? Nós deveríamos ir nossos próprios caminhos. Eu não vou mentir com você, eu acho que isso é uma decisão fúlgica, mas é o seu para fazer. Vem de novo, solteiro. Bom, vamos deixar ele aqui mesmo, aqui, no santuário. E, bom, eu recarreguei o save aqui para poder fazer essa quest sem dar falha, né? E então a gente vai seguir agora para, se não me engano, a Diamond City. Ponto certo aqui, e aqui mesmo. Então, bora para lá. Ok, a gente já está chegando aqui no botequinho, no bar aqui dos caras. Então, vamos lá. Eu não estou procurando a conversa agora. Oh, aqui vamos lá. Quiet, Yofine. Alright, você. Tell me, a Diamond City radio é terrível, não? É que você quer que você tenha ouvido seus próprios. Então, o que é o problema? Você não ouviu? Esse DJ, Travis, ele é terrível. Nós queremos voltar em tempo e evitar a radio de sempre ser inventado. Vadim. É verdade. Não escuta para meu irmão. Alguém precisa ter de novo DJ para o rádio. Eu não acredito que muitos vão ver se ele, você sabe, desaparecer. Se você não ouviu, você não ouviu, eu acho que muitos vão ser sérios. Nós não acreditamos que isso é um problema sério. Põe para uma solução séria. Primeiro, você o vai conseguir seguir você fora da cidade. Ah, certo. Isso é suficiente. O meu irmão não é sério. Ele não realmente quer matar o Travis. Esses caras eram difíceis, então... Eu acho que quem matou eles tinha que ser mais difíceis, certo? Cara, eles têm um pouquinho do sotaque do Nico Bellic, do GTA IV, né? Legal. Então, vamos lá. Vamos ver aqui. Ok, o que realmente está acontecendo aqui? Desculpa, eu estava apenas... Jogando um pouco. Isso é o que eu ouviu. Eu não sei se que eu ouviu. É verdade. Só um jovens. Travis é um bom amigo. Eu fico com ele. Porravis, ele é bem, mas não tem a confiança que ele precisa para esse trabalho. Ou qualquer outra coisa, realmente. E então ele sempre é awkward. Ele não acredita em si mesmo, você sabe? Ele esperava que ele falaria com tudo, e então ele faz. Então, você está realmente tentando fazer algo sobre isso? Eu te ensino que eu tenho um plano. Ele não acredita em mim. Você, você e eu trabalha com um plano. Vamos lá, Espoil Sport. Vamos voltar para o trabalho. Nós vamos descobrir como ajudar o Travis. Vamos, você. Me encontrei no backroom. Vamos discutir o plano. Ok. Ok. O Homem de Confiança. Então, vamos seguir o cara e ver qual que é o plano. Aliás, esse pedaço eu já fiz. Se não fosse o Danse ter estragado tudo. É um patife mesmo. Bom, mas não faz mal. De qualquer maneira, é legal para gravar também a quest. Ok, vamos, 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 para o Bras Tux. Eu estou feliz que você está capaz de ajudar. Como meu irmão morto, meu irmão morto. Travis é um bom cara. Ele merece uma vida melhor. Então, o que você tem em mente? Eu vou precisar mais de detalhes. Ever been in bar fight? O que isso tem que fazer com nada? Eu pedo porque eu quero que você possa ajudar o Travis win o seu primeiro bar fight. Você acha que você pode fazer isso? Eu quero que o stage fight aqui em Dugout. Não é muito sério. Nós vamos garantir que o Travis ganha e se sentir bem sobre ele depois. Eu quero que você seja lá para fazer isso. O que você acha? Isso é bom para você? Eu estou em barato. Quando vamos começar? Por que não? As soon as possível. Eu tenho contatos. People que eu posso contar com. Real tough-looking. Mas eles vão ter um dia para o Mane. Eles confrontam Travis aqui em Dugout. Você vai entrar e dar um apoio que ele precisa para eles. Você e Travis vão ter eles. Não tem nada que se torne. E Travis é algo que ele pode sentir bem sobre. Simples. Certo? É, é muito tarde hoje para eu arrumar. Você volta amanhã, amanhã, depois de 6h, e tudo vai estar pronto. Ok, então a gente vai ter que só procurar um canto aqui. Vamos dar uma olhadinha no horário. Ah, 6h44. A gente precisa esperar 24 horas então. Vamos achar um lugar para a gente fazer o tempo passar. Ah, quer saber, vai ficar por aqui não. Ah, não. Isso é sacanagem. A gente está fazendo uma quest que fica aparecendo outras aqui que a gente não quer. Inclusive, se vocês procurarem aí pelo... Vamos só desativar essa quest aqui. Procurar aí no Google algum meme. Principalmente do Preston. Sempre quando a gente aparece no castelo, ele vem com o papinho de que o outro assentamento precisa da nossa ajuda. O melhor do Liqueur Moonshine can brew, está aqui. Espero que ele possui. Não agora. Isso é muito ruim. Bom, então fizeram bastante meme desse fato de ele estar pedindo ajuda a todo instante. Vamos remover as armas. Eu estava já esquecendo desse detalhe. Cadê o cara? Ah, está aqui. O que? O que é isso? Talvez eu não goste da sua pequena programação radio. O que você tem que dizer sobre isso? Sim! Pode deixar eu só me deixando alone? Eu não goste da sua, e eu não goste da sua radio. O que você vai fazer sobre isso? Sim! Olha, eu não quero ter problemas. Eu não goste da sua, e eu não goste da sua radio. O que você vai fazer sobre isso? É! É! Olá, amigo. Olha, eu não quero ter problemas. Oh, é você. Tudo bem aqui? Está tudo bem aqui? Porque... Não. 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 Eu não tenho ideia do que eu fiz para merecer isso. Eu só gostaria de ir embora. Isso é legal. Não. Ou não. Não. Eu quero dizer... Não. Isso seria ruim. Mas esses homens, isso poderia... Bem, isso poderia... Isso poderia ser violento. Não se preocupe. Eu tenho a sua... Eu tenho a sua... Bem, se você acha que isso iria funcionar... Na verdade, eu até guardei as armas ali. Esse foi o problema que eu tive exatamente nesse ponto aqui, da outra vez que eu tentei fazer. É, porque o Dance resolveu sair atirando em todo mundo, de repente o bar inteiro estava... Tentando matar a gente. E não era bem isso que a gente queria. Por isso eu guardei as armas aqui e não trouxe o Dance dessa vez. Não, eu não acho que isso. Eu... Eu quero dizer isso. Deixe-me alone! Parece que você estava pensando em dizer... Ou se não. Você estava, Travis? Você estava dizendo... Ou se não. Estou pensando o que vem depois disso. O que você vai fazer, pequeno homem? Eu... Eu te pego! O que você vai fazer... Muito grande. Eu vou destruir você e seu amigo aqui. Essa é uma ideia tão ruim. Opa! Segura! 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 Ah! 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 Ah, meu Deus! Tira a mão! Isso é... Isso não é o que eu acreditava. Isso não é o que aconteceu. Você ouve? Ei, eu... 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 Olá... De novo... Ah... Olá... Olá... Travis... Uou... Eu... eu não acredito! Nós fizemos isso! Como você se sente agora, hein? Eu não sei... eu quero dizer... uau... eu só... uau... Eu nunca pensei que eu poderia... uau... Algo assim! Isso foi louco! Uau... Ei, escuta... eu... 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 Obrigado... Isso foi realmente algo... Sem mencionar que estava fora de sincronia também ali a voz com a animação da fala. Mas, tudo bem. Vamos lá! Hahahaha! Eu acho que isso foi bem! Pupupupupu! Prontos para a próxima parte do plano completo? Não é mais luta, é? Não, não! Essa parte é simples! Você já viu a Scarlet, sim? Ela já trabalhou aqui há algum tempo. Não, eu sou só um simples bartender. Mas eu sei coisas. Eu sei como Travis looks at her. E eu sei que, às vezes, ela se vê em ele. Se alguém que não é o seu emprego... Suggeste que ela possa fazer tempo com Travis... Isso pode fazer ele um bom. Ah, isso vai aumentar a sua confiança. Você sabe... As longas que ela não afastar horrível. Então, pequena Faith... Isso vai funcionar. Confira em mim. Só faça o que é necessário... Para conseguir ela concordar com Travis... E isso tudo será custo. E você e eu... Nunca falamos sobre isso, ok? Ok, então. É... Vamos achar a Scarlet. E ela está lá para fora, então vamos... Vamos lá, procurar a dona. A gente já está chegando, ela está pertinho do trailer do cara aqui. Scarlet. Estou em desespero agora. Posso perguntar algo pessoal? É sobre Travis. Travis? Realmente? Did ele... Did ele me... Did ele me... Heard about the fight. Travis was... Well... He was brave. Yeah. Absolutely. You should really pay him a visit. You think? I mean, I've definitely noticed him. Maybe... No. No. I... Couldn't just go over there. Look, Travis is a nice guy. I can tell that you like him. And I think he likes you. Just go talk to him. Ok, I will. I'll go see him now. Thanks. Ever been up in the stands? Let's just say they can afford a lot of clothes. Terrible. Oh, I knew it. I knew it. He was up to no good. And look what's happened now. You've got to help. I can't do it. You've got to help me. What are you talking about? I am talking about Vadim. They took him. Those men. The ones that messed with Travis. They came back. Said Vadim owed them money. That they had a deal. He wouldn't pay. And then they grabbed him and said that they would make him pay. And then they just dragged him out. You have to do something. Please tell me you can do something. Do you know where they took him? No, I don't know. He's the one that has always dealt with them. I've tried to avoid them. Travis might know. You should ask him, please. I don't want anything to happen to Vadim. A briga de bar de vez em quando termina em tirotei. Essa aqui parece que vai pro mesmo caminho. Vamos lá. Hey there. What's going on? Have you seen Vadim? He was grabbed at the dugout. And Yafin thought you might know where Bull took him. What? That's... That's not a funny joke. Like... At all. I'm not joking around, Travis. This is serious. I really do need your help. Wait. Really? Oh. Oh man. Wow. Is this... This is because of what happened, isn't it? It's... It's my fault. No, Travis. This is between Vadim and those men. It's not your fault. But if I hadn't gotten into that fight with them, maybe this wouldn't have happened. Look. I don't... I don't really... I mean... I don't have a lot of friends. If Vadim is missing, or in trouble, or whatever, then I'm gonna help get him back. All right. I'd welcome the help. Good. I didn't... I didn't want to have to argue about it with you. I've heard enough to know they'll probably hold up at the old Beantown Brewery. We gotta go in there, show them we mean business, and... And then we can bring Vadim back, and everything will be okay. Right? I'll... I'll get a gun, and I'll meet you there. We'll settle this. Okay, let's go there, then. Let's go there. Let's go there. Let's go there. Let's go there. We're already at the beer. Yeah... I cut... I cut the video here, so I didn't get long enough. I thought it would be a very short quest, but it's been long enough. So... Oh, thank God. You're here. So this is it. The odds are if they've got Vadim, he's inside. We're... We're gonna be okay, right? Definitely. We'll be fine. Okay. Okay. Good. I mean... I can do this. Totally. Any, uh... Any last-minute advice? I've never done anything like this. Just stay calm. Don't go crazy in there. Right. Calm. I can do calm. Calm, 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 calm. Calm. Okay. Can we just get in there before I totally lose my nerve? Yeah. It's good for him to have a reserve. That's right. That's right. Let's go. Oh my god. Okay. I can do it, it's good. I can do it. And I can do it. You got it. We can do it here. I can do it. I can do it. Oh, shit. Você está tão morto! Por que não você só... Não tem medo ainda! Quando você se torna, você está morto! Caramba, mas o que está acontecendo? O louco! Não, espera aí... O que é isso, cara? Onde é que o cara foi parar ali? Eu quero ver como é que eu vou pegar os itens dele depois... Opa, está vindo mais um aí... Opa, esse aqui é mais fortinho... Ah, tem um cara aqui, é ele que está atirando então... Opa! 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 Amém.